Dá pra tirar foto boa no automático? Dá. Dá pra fazer foto com o fundo desfocado no automático? Sim. Dá pra fazer foto de detalhe no automático? Dá também. Então por que usar a câmera no manual? Vou falar sobre isso com vocês no vídeo de hoje, então bora lá! Agora que passou essa introduçãozinha toda diferente que eu tentei fazer pra vocês hoje, não sei se ficou boa por enquanto, né? Mas tudo bem. Eu vim conversar com vocês sobre como e por que usar a câmera no modo manual. Então vamos lá! O primeiro item que eu quero conversar com vocês, o por que usar a câmera no manual, é controle de luz. É uma coisa muito importante e você só aprende isso... Ó, tô com o celular aqui porque tá anotado o roteiro, tá? E você só aprende isso na prática e você usa muito, tipo, controle de luz. Tem um lugar que você quer tirar foto com muitas pessoas em um evento, por exemplo, e tem luz daqui e daqui não tem. Então qual lado vai ficar mais claro? Esse lado e você tem que controlar na câmera. O automático não faz isso. O automático, por exemplo, vai mirar no meio, fazer um mais ou menos e pronto. Ou você vai mirar aqui e vai ficar uma bosta, vai ficar tudo escuro. Ou você vai mirar aqui e vai ficar tudo estourado aqui no automático, sabe? Então, no manual não, você consegue regular a câmera pra, assim, pra quantidade de luz média. Aí você vai ter... Aí você conserta tudo depois na edição e no automático não dá, fica horrível, fica péssimo. Eu já fiz evento no automático e não fica bom no modo manual pra controle de luz. Óbvio, eu uso automático ainda até hoje em evento, porque eu tenho medo, 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 medo. Porque eu tenho medo na hora do parabéns de eu estar no manual e não conseguir programar a câmera a tempo e a foto sair horrível. E, tipo, parabéns é só uma vez no aniversário, né? Então, eu uso o restante do aniversário, do evento inteiro no manual. Só, tipo, parabéns mesmo que eu coloco no automático. Outros eventos. Chá de cozinha, chá de bebê, não sei mais o que eu já fiz. Noivado, tudo manual. Tudo manual por causa do controle de luz. Segundo item. Por que usar a câmera no modo manual? O desfoque é muito mais fácil. Por exemplo, existe o modo semi-automático, que você consegue fazer o desfoque muito mais fácil. Mas no manual é muito melhor, né, gente? Óbvio, porque você manipula tudo na câmera e é muito mais fácil. No automático, você consegue fazer desfoque? Sim. Você deixa a pessoa longe do fundo, se afasta da pessoa, assim, um pouco, porque você tem que dar muito zoom, entendeu? Foca na pessoa, o fundo vai ficar totalmente desfocado. No modo manual, você consegue, dependendo da câmera, algumas câmeras é um pouco mais complicado, mas dá também, tipo, de boa em qualquer câmera, você regula ela na abertura, prioridade de abertura. É fácil, entendeu? É muito mais fácil. Você consegue, de qualquer distância da pessoa, do fundo, um fundo desfocado, um pouco mais, um pouco menos. Só que é muito mais fácil do que você pôr a pessoa aqui, você vai lá na puta que pariu, deixa o fundo lá na outra puta que pariu pra desfocar, entendeu? É muito mais fácil. Então, assim, o desfoque no manual é muito mais fácil de você conseguir e esse é outro ponto positivo na hora de usar o manual. Outro ponto muito positivo na hora de usar o modo manual é a qualidade maior e o formato também. Por exemplo, nessa câmera que eu uso pra fazer ensaio, eu pego emprestado de uma amiga minha, ela é a SX50HS da Canon. Ela fotografa em formato RAW, RAW, sei lá, nesse formato aí, mas ela só fotografa nesse formato no modo manual ou no modo semi-automático. No modo automático, completamente automático, ele não fotografa em RAW, é só em JPEG. Então, além de você ter uma qualidade maior no modo RAW, 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 sei lá, você ainda consegue ter uma manipulação melhor na hora de editar a foto e na pós-produção, né? É muito mais fácil de usar o modo RAW, você pode usar muito mais configuração nesse modo do que no modo JPEG. Então, mais um ponto positivo para o modo manual. E como eu já falei, além do modo, do formato RAW, você tem uma qualidade maior, porque essa também, a que eu uso, inclusive, ela também é desse jeito, você consegue uma quantidade de pixel e uma qualidade muito maior em RAW e em manual. O formato que ela alcança em manual é maior do que no automático. Outro ponto positivo para o modo manual. Ó, meu celular é o roteiro. Ah, eu miro, eu vou apanhar pro visor. Ai, que idiota. E por último, uma coisa que eu descobri depois que eu comecei a usar e que, tipo, ninguém falou, é que você consegue fotos muito mais diferentes e com muito mais emoção. Por exemplo, você consegue controlar a quantidade de luz que entra na câmera. Então, você consegue fotos, tipo, clarinhas, maravilhosas, fotos mais escuras, mais dark, mais não sei o que lá. É sempre o mesmo tipo de foto no automático. No manual, não. Você consegue escurecer a entrada de luz. Aí, tipo, onde tem muita luz, vai ficar iluminado, vai ficar claro, vai ficar bom. E onde tem uma quantidade menor de luz, por exemplo, este fundo ia ficar mais escuro, mais dark, mais sei o que. Óbvio que esse fundo não, porque ele é um fundo branco. Mas um fundo, qualquer outro fundo, um fundo verde, fica escuro, fica mara, fica lindo. Ai, é muito melhor. E é mais emocionante também, porque você consegue dominar tudo isso. Você faz a foto do jeito que você quiser. Você consegue um resultado muito melhor. É muito diferente do que eu estou acostumada a fazer e a mostrar pra vocês, né? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber cinco motivos, ou alguns motivos, para usar o modo manual de uma câmera. Se você ainda não usa, eu indico você se arriscar. Pega uma pessoa, qualquer uma, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua prima, seu tio, sua tia, seu amigo, sua namorada, seu namorado, qualquer um. Fala, vamos fazer um ensaio. Você fala, não, você vai sim, bom. Aí você testa o modo manual, não faça nada pago testando o modo manual. Porque, grande chance de dar merda. Entendeu? Testa em alguém de graça primeiro. Não vai postar no Facebook que você quer alguém fazer um trabalho de graça, porque não vai dar certo. Mas pega alguém que você já conhece, que é seu amigo, sua namorada, ou da sua família, faz o teste e arrasa. Aí sim, quando você já tiver dominado o modo manual, você começa a usar ele, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim, dá like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E é isso. Beijitos. Até mais. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON